Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que bom estar com vocês todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu vou te convidar a se inscrever. Clica aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder informação, porque aqui eu tenho certeza que você ficará muito bem informado, tá bom? E também peço aquele grande favor a cada um de vocês. Entrou no vídeo? Já sabe, né? Deixa o joinha para que você possa fortalecer o canal e dar aquela força para o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, pessoal. Estou trazendo nos últimos dias todas as atualizações que estão acontecendo por parte dos bancos, tá? Mais uma novidade, apenas um banco se pronunciou referente a isso, tá? Então eu peço para que você fique comigo até o final do vídeo para você não perder a explicação, para você realmente entender tudo o que está acontecendo. Como eu sempre falo para vocês, informação nunca é demais, tá? Então aqui neste canal você terá muita informação, por isso é importante acompanhar, por isso é importante ficar ligado aqui para não perder nada. Como eu disse, apenas um banco se pronunciou e trouxe alterações, tá? Eu vou explicar para vocês qual banco é e quais são essas alterações. Eu sempre estou trazendo todas as atualizações dos bancos justamente para que vocês fiquem por dentro, tá? Para que vocês saibam qual banco faz, né? Empréstimo consignado, para qual idade, qual valor, enfim, todas essas alterações que estão acontecendo eu estou trazendo em primeira mão para vocês. E aconteceu mais uma alteração. Desta vez se trata do banco OLÉ, tá? Então quem conhece o banco OLÉ, coloca aqui nos comentários para que eu possa saber, tá certo? Porque o banco OLÉ trouxe uma alteração importante, tá? Atenção às pessoas que são classificadas como analfabeto, tá? Que tem lá no documento que não é alfabetizado, tá bom? Por que que eu estou falando isso? Porque o banco OLÉ fez uma alteração para este público. Então para as pessoas que são consideradas analfabetos, né? No documento está como não alfabetizado, nós temos alteração pelo banco OLÉ. Não são todos os bancos que atendem analfabetos, tá pessoal? A forma de contratação de empréstimo, neste caso, para analfabetos é sempre feita de forma física. O que seria isso, NL? Tem que assinar o contrato, tá? Não é feita de forma digital. A maioria dos bancos, tá? Os bancos que atendem para este público fazem de forma física. A pessoa tem que colocar o polegar e tem que ter testemunhas para assinar junto com aquela pessoa no contrato, porque no documento dela é classificado como analfabeto, tá certo? O que o banco OLÉ fez neste caso? As testemunhas permanecem da mesma forma, tá? Lembrando que a primeira testemunha tem que ser um parente de primeiro grau, então seja filho, filha, esposo, esposa, irmão, mãe, pai, tá? Irmã. Então neste caso é considerado os parentes de primeiro grau. Então isso permanece. Então primeira testemunha, parente de primeiro grau. As outras duas testemunhas aí podem ser outras pessoas, tá? Isso não mudou, então continua da mesma forma. O que aconteceu? O que o banco OLÉ fez de alteração? Ele incluiu agora a biometria facial. Então agora vai ser pedido a biometria facial, a foto do seu rosto. Então a foto do cliente não é foto da pessoa que vai assinar como testemunha, tá? Vai ser a foto do cliente para comprovar que é realmente aquela pessoa que está solicitando o empréstimo consignado. Já no empréstimo no convencional, para quem assina normalmente, já é pedido a biometria facial. somente para os analfabetos que não se pedia porque tem que assinar o contrato, né? Porém, agora o banco OLÉ saiu com essa inovação. Isso é muito bom, isso comprova a veracidade das informações. É bom para o cliente, tá? Para realmente comprovar aquele contrato, para que realmente possa ficar registrado que foi o cliente mesmo que solicitou aquele empréstimo consignado, ou seja, mais segurança na operação, tá certo? Então pessoal, a partir de agora, banco OLÉ para analfabetos, né? Vai pedir a biometria facial, ou seja, a foto do rosto para comprovar, tá certo? Então, mais uma alteração. Ontem eu trouxe várias alterações para vocês, hoje mais essa alteração e assim nós vamos seguindo o baile, não é verdade? Como se diz, a gente vai tocando e vai se adaptando a todas essas mudanças, tá certo? Então assim que tiver mais informações, assim que tiver novas alterações eu vou estar trazendo aqui no canal em primeira mão para vocês, tá certo? Agora eu peço para que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!